Se preparando para esse Mega Race 2012, foi dado a partida espetacular para o grande prêmio Mega Race 2012, agrupados os competidores, lá por dentro o Elétrica Braia pela 4ª Integra Gold, muita briga pela primeira colocação, o par é sensacional, pela 2ª Elétrica Braia pela 4ª Integra Gold, vamos ver, chegada espetacular! Integra Gold foi o, insulto gold foi o campeão! Insulto Gold venceu a Elétrica Braia aqui no final! Chegada espetacular! Insulto Gold, grande campeão desse Mega Race 2012!